o caso da mulher emparedada sim sim, troca, troca tem alguma pergunta que te marcou mais desse? o da emparedada pra mim é um local bem emblemático, bem legal conta pra quem não conhece conta o caso pra gente porque é uma pessoa desaparecida uma mulher desaparecida acionada pelo próprio marido o próprio marido aciona a polícia e fala assim olha, a minha esposa saiu pra trabalhar e não voltou e aí ele vai no distrito de área o distrito da área da casa dele e fala olha, não é com a gente, é lá com o DHPP passa uns dois dias ele vai no DHPP faz o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e lá no DHPP começa a movimentação pra investigar onde tá essa mulher e aí passou-se uns 20 dias mais ou menos e os investigadores não chegavam em lugar nenhum em nenhuma informação em nada e o marido né, cobrando da polícia e aí a gente sempre tem alguns protocolos né, de algumas linhas de pensamento dentro da investigação então uma delas é será que não foi o próprio marido né, por mais que ele esteja acionando né então e aí a delegada do caso falou assim olha temos a opção de fazer alguns exames dentro da casa né vamos passar um luminol lá na casa o luminol é aquele produto que o luminol ele é ele é uma substância fluorescente quer dizer ele é uma substância que com determinadas com determinadas ele é um líquido que com determinadas substâncias ele vai ter essa reação fluorescente química né e vai emitir essa luz azulada é uma luz até que bonita tudo que brilha é sangue não nem tudo que reluz é ouro né então mas o luminol ele te orienta ele vai falar olha aqui pode ser que é sangue então você vai pra esses sangues ocultos pra esses sangues que tentaram ser limpos então o luminol ele vai te orientar ele vai te ajudar nesse caso e aí nós passamos luminol na casa tal e num pedaço do piso ele positivou de uma maneira que assim a gente falou opa pela nossa experiência a gente falou opa talvez aqui aconteceu um empossamento né e aí baseado nessa informação os investigadores começaram a a apertá-lo né digamos assim olha a investigação ela não saiu daqui ninguém a viu e agora tá dando isso o que que tá acontecendo e aí naquela conversa do você vai ter oportunidade a gente tá conversando com você é melhor você abrir o jogo tal e aí displicentemente era um a casa dele você descia do nível da rua né sabe essas casas e em cima era um açougue então até o cheiro a gente confundiu né aquele cheiro de açougue né não é agradável né e aí até esse cheiro assim não é que a gente confundiu não levantava nenhuma suspeita então quando você descia a escada assim em L você entrava na casa tal esse vão aqui ó é um vão tipo desperdiçado né o que que ele fez aqui é a parede da cozinha você entrava por aqui né ele fez aqui uma brinquedoteca ele fez uma parede aqui colocou uma estante nesse vão e fez uma brinquedoteca para as crianças que tinha crianças tinha dois filhos pequenos e na hora ele falou ó ela tá ali então a gente tava aqui na parede né a gente tava nessa parede o perito ainda tava aqui parado ainda é meio engraçado que o perito tipo fez assim tá onde? tá não tá não tá não seu próprio marido falou que tava lá é ele falou ela tá ali ele assumiu o crime é um terreno baldio você jogou ela lá ele não ela tá aqui ó aí o perito não não tá não ela falou nesse ponto ele já tinha assumido então aqui já nesse ponto ele já tinha assumido o que tinha já tinha assumido ele falou nós brigamos e eu tava sendo traído ela queria se separar eu não queria dar separação e aí eu passei da né do limite da emoção e amatei e ela tá ali tá ali tá ali aonde ele tá ali não não para você tá brincando com a gente não tem nada aqui caramba não tá vendo é uma parede não sei o que ele falou vai ter que quebrar a parede que ela tá dentro da parede sabe aquele parece estádio de futebol levantou até uma ola chama bombeiro tudo quebramos a parede e a mulher tava lá já fazia um mês que estado que tava horrível é o corpo ele passa por vários estágios né até putrefação isso então um dos estágios pra dessa putrefação é saponização se não me engano o nome e aí é como se o corpo tivesse uma camada meia gelatinosa em cima sabe quase entrando em estado meio aquoso sabe sabão mesmo saponifação é é é não é exatamente esse nome me fugiu o nome agora mas assim ele tá você bate o olho o pessoal entender é como então ele já tá irreconhecível né você não tem mais linhas você não consegue mas ele tá inchado e e aquele ele tem um um líquido parece uma camada fina de gelatina sabe é e você teve que fotografar o couro cabeludo já sai inteirinho é mesmo é sai inteirinho não ele sai ele sai inteirinho ele descola inteirinho mas dava pra reconhecer que era uma mulher por exemplo pela pela como ele já tá muito inchado né você olhando assim ela era uma ela tinha uma estatura pequena então você olhava assim e pelas roupas também né você falava é uma mulher né procede aí só o DNA é que vai comprovar mesmo aí você fotografou tudo isso é esse cheiro é desagradável